Primeiramente, ele é um evento que não é um evento particularizado pela Universidade, pela UEM. A importância é que hoje nós sabemos que a pecuária de corte, ou qualquer setor pecuário, da agropecuária aliás, ela demanda com conhecimentos, quer dizer, nós temos vários conhecimentos obtidos através de pesquisas, conhecimentos ou tecnologias obtidos através de pesquisas feitas por professores, pesquisadores, e que essa pesquisa, às vezes, essa tecnologia não chega ao campo. Então, a ideia realmente é, além de trazer novos conhecimentos, melhorar os conhecimentos dos técnicos ou profissionais de campo, e acadêmica também, elevar as novas tecnologias no campo para o produtor. O que o evento tem de importância também, além das palestras e tal, com renomadas pessoas do Brasil, com ícones da produção animal, nós vamos ter um momento do produtor, onde a gente faz umas duas a três horas, uma discussão com os produtores, para contar a sua realidade, vamos trazer esse ano uma pessoa do Banco do Brasil, que vai falar sobre financiamentos. Então, eu acho que é muito importante esse evento para nós e para a região e para a nossa UEM também. E nós estamos contando com as inscrições, gostaríamos de convidar quem está nos ouvindo hoje, que venha no evento. O evento é... Aproveite, né? Acesse o site lá, www.simpapastoem.com.br Vejam lá que a programação é ótima, tem assuntos de manejo de pastagem. O evento em si que nós montamos não é um evento só científico, mas é um evento técnico-científico. Nós vamos ter vários técnicos de campo que trabalham na gestão de propriedade, no manejo das propriedades, na adubação de propriedades. E, além disso, nós vamos ter pessoas que vão falar de integração lavoura-pecuária, fatores do manejo em si. As conferências, eu chamo, ou as palestras, e as pessoas que vão trabalhar nisso, são de renome nacional. Consultem o site e venham conosco, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E o evento está apenas para estudantes, por 150 até o dia 21, e os outros profissionais em torno de 250. Com direito a certificado. Direito a certificado, com anais. E não é só isso, é a convivência entre pessoas, entre pesquisadores, professores. Isso é o que demanda hoje o nosso mercado, né? Coisas multidisciplinares. Você participar, obter conhecimentos, coisas novas. Esse projeto nosso, esse evento, ele congrega várias outras universidades, como comentei inicialmente, mas a UEL, Universidade Tecnológica do Paraná, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal da Bahia, a Unesp, então nós fizemos um conglomerado de instituições para dar um cunho mais multidisciplinar, né? Não ficar aquela coisa, ah, faço evento para mim. Não é para mim, é para a região e é para nós todos aqui da região. Vocês acabaram de ouvir o professor Ulisses Secato, ele é professor voluntário do Departamento de Zotecnia da UEM e o organizador do 5º SimpaPasto, Liliana Melo, UEM FE. Obrigado. Obrigado. Obrigado.